Esse tênis adidas também é outro hit, né, gente? Que veio pra ficar, a marca fez em várias cores e é um tênis que pegou, um modelo que pegou mesmo. E o pessoal usou demais e ainda usa, e ainda se usa, tá bom? Eu adoro esse modelo. E esse rosa, olha que lindo, rosa com cinza, gente, fica muito perfeito, né? E ela tá com um casaco de lã batida no rosa clarinho, combinando com o tênis. E aí a pachimina também, combinando com a calça, enfim, look perfeito pra mim. Eu adoro ela, adoro. Tem mais um, são três looks dela aqui que eu selecionei pra mostrar. Esse aqui também tá mais lindo ainda, olha só. Assim, com all-star de novo, tá? Calça com listra lateral, né, um tricôzinho básico e tênis. Então, gente, dá demais pra trazer o tênis pro dia a dia. De uma maneira, assim, muito casual, só que estilosa ao mesmo tempo, né? Olha só o estilo dela, que coisa mais linda. E, assim, mesclando com elementos que são mais formais. Por exemplo, essa bolsa é uma bolsa mais estruturada, uma bolsa formal até, né? Mais clássica. Então, dá pra mesclar, de repente, com o estilo de vocês aí, mulheres mais maduras que estão me assistindo. Né? Que tem uma coisa ou outra em alfaiataria, no guarda-roupas, né? Uma bolsa, assim mesmo. Enfim, tricôs. Tchau. Tchau, tchau.